Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vito, seu melhor amigo e hoje vamos continuar com a nossa série Jogando Amogun Tripolante, há uma impostoria entre nós Impostor Vocês viram o que eu viram? Uau Já tem minhas suspeitas Ou não Ou talvez Morre 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 Quem é o impostor? Yasmin Derrota Bom, gente O vídeo vai ficar por aqui Gente Dá like Se inscrevam-se Ative o sininho da notificação E tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Sigam meus bons Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau